Já vai longe o tempo Em largas passadas Através dos ventos Por mares e estradas Ingratos espinhos Sozinhos momentos Nenhum dos tormentos Nem falso carinho Evitou o meu caminho Do amanhecer ao anoitecer Eu penso em você Meu anjo Nasci pra você É tão bom viver Contigo porque Te amo Quando o sol nasceu A lua não se foi Desenhos de Deus O encontro dos dois Sonho mais bonito Cenário perfeito Em cores e efeitos E no céu escrito É o amor infinito Do amanhecer ao anoitecer Eu penso em você Eu penso em você Meu anjo Mas se pra você É tão bom viver Contigo porque Contigo porque Contigo porque Te amo Do amanhecer ao anoitecer Eu penso em você Meu anjo É tão bom viver É tão bom viver Contigo porque É tão bom viver Contigo porque Te amo Eu penso em você 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 Eu penso em você